Esse coração é de vocês, vem se apaixonar, eu tô um CD de Baturipé, sempre as melhores pra vocês. Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Não me olhe desse jeito, você sabe que eu te amo, juntos somos tão perfeitos, não me leve a mal, mas eu não aceito. Se permite você entrar na minha vida, por que iria eu querer fazer você sofrer? Se eu te quero tanto assim, você é a razão do meu viver. Como é que eu vou querer perder você? Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Se permite você entrar na minha vida, por que iria eu querer fazer você sofrer? Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Eu jamais vou te deixar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu estou apaixonado. Eu não sei o que eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar, eu te quero do meu lado, nada vai nos separar. Se meu amor não ficou respondido, eu abro mão desse amor bandido, eu posso até sofrer, agora é tudo ou nada. Se meu amor não ficou respondido, eu abro mão desse amor bandido, eu posso até sofrer, agora é tudo ou nada. Eu sou a prioridade do seu coração, não vou ficar como segunda opção, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Eu tô falando sério, tô pedindo atenção, cansei de ser pra você segunda opção, ser tratada apenas como diversão, passa tempo pro seu coração. Se meu amor não ficou respondido, eu abro mão desse amor bandido, eu posso até sofrer, agora é tudo ou nada. Se meu amor não ficou respondido, eu abro mão desse amor bandido, eu posso até sofrer, agora é tudo ou nada. Sou prioridade do seu coração, não vou ficar como segunda opção, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Sou prioridade do seu coração, eu sou prioridade do seu coração, não vou ficar como segunda opção, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Eu quero amor, me dê valor, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Eu sou prioridade do seu coração, não vou ficar como segunda opção, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Eu sou prioridade do seu coração, eu sou prioridade do seu coração, eu sou prioridade do seu coração, não vou ficar como segunda opção, eu quero amor, me dê valor, não quero que você aprenda com a dor. Porque você me faz chorar, porque você me faz sofrer, porque não tenta me amar, como eu amo você. Todo dia minha vida é esse sofrimento, pra tentar ficar com você. Me desculpa meu amor, mas meu olhar carente, só você que olha e não vê. Quando me olha quase sempre tenho medo, se fala de nós dois, você diz pra depois, e assim venho vivendo há muito tempo, até quando eu não sei. Porque você me faz chorar, porque você me faz sofrer, porque não tenta me amar, como eu amo você. Porque você me faz chorar, porque você me faz sofrer, porque não tenta me amar, como eu amo você. Oh 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 Todo dia minha vida é sem sofrimento Pra tentar ficar com você Me desculpa meu amor, mas meu olhar carente Só você que olha e não vê Quando me olha quase sempre tenho medo Se falar de nós dois, você diz pra depois E assim venho vivendo há muito tempo Até quando eu não sei Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque não tenta me amar Como eu amo você Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque não tenta me amar Como eu amo você Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque não tenta me amar Como eu amo você Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque não tenta me amar Como eu amo você Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque não tenta me amar Como eu amo você Elton, CD de Baturi Pé Sempre as minas horas são pra você Espere, não vá Elton, CD de Baturi Pé Cavaleiros, informa CD, volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Eu tenho um cedo Eu tenho um cedo de Baturi Pé Sim, eu não aceito uma traição Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai? Oi, filho Ela tava no avião comigo, pai Eu expliquei tudo pra ela Eu tenho um cedo de Baturi Pé Peraí que eu vou passar pra ela Toma então, concorrência Desculpa Meu amor Eu juro Se mil vidas eu tivesse Pode acreditar E mil vezes com certeza Ainda te amava Eu tô um cedo de Baturi Pé Eu tô um cedo de Baturi Pé De cinco dias melhores pra vocês Para, 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 para Para, 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 para É, meu coração me compre e te atende Eu choro e lembro do que a gente fez Minha cabeça ainda não entende Por que que a gente não tem tudo a ver Delete aí amor, algo de mal que eu te fiz Esquece por favor, deixa eu te fazer feliz Sem você meu mundo vira de ponta cabeça até meu coração Não me dá razão, diz que eu sou culpado Meu amor, eu juro se mil vidas eu tivesse pode acreditar Que mil vezes com certeza ainda te amava Te peço perdão amor, volta logo estou sofrendo Nessa solidão amor, que machuca e tá doendo Te peço perdão amor, volta logo estou sofrendo Nessa solidão amor, que machuca e tá doendo É, meu coração me compre e te atende Eu choro e lembro do que a gente fez Minha cabeça ainda não entende Por que que a gente não tem tudo a ver Delete aí amor, algo de mal que eu te fiz E esquece por favor, deixa eu te fazer feliz Sem você meu mundo vira de ponta cabeça até meu coração Não me dá razão, diz que eu sou culpada Meu amor, eu juro se mil vidas eu tivesse pode acreditar Que mil vezes com certeza ainda te amava Te peço perdão amor, volta logo estou sofrendo Nessa solidão amor, que machuca e tá doendo Te peço perdão amor, volta logo estou sofrendo Nessa solidão amor, que machuca e tá doendo Para, 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 para Para, 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 para Eu estou em CD de Baturipé. Sempre as melhores para você. Meu coração me perfeita é fide. Eu choro lembrando o que a gente fez. Eu estou em CD de Baturipé. Sempre as melhores para você. Meu coração precisa do seu amor para viver. A minha boca precisa dos teus beijos para sentir prazer. Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, eu sou por você. Deixa eu te dar amor. Deixa eu te dar prazer. Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer. Você me beija a boca. E eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, eu te digo um beijinho. Eu amo você. Eu te vejo sem roupa. Me sinto fera solta. A gente faz loucura. É um mar de doçura. É o nosso prazer. A gente faz loucura. É um mar de doçura. É o nosso prazer. Meu coração precisa do seu amor pra viver. A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer. Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, eu sou por você. E se eu te der amor. E se eu te dar prazer. Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer. Você me beija a boca. E eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, eu te digo um beijinho. Eu amo você. Se eu te vejo sem roupa, me sinto fera solta. A gente faz loucura. É um mar de doçura. É o nosso prazer. A gente faz loucura. É um mar de doçura. É o nosso prazer. É o teu ensino de matura e terno. É uma das melhores pra você. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Mandar ela de presente pra você. Eu tenho um CD de matura e terno. Sempre as melhores pra você. Eu tenho uma perda. Estou 24 horas online. Esperando um sinal, uma mensagem sua. Uma palavra que alimente o meu desejo. Qualquer coisa que me faça acreditar. Que sou o dono dos seus beijos. Hoje faz um mês que a gente se olhou. Se curtiu, se amarrou. De lá pra cá você não deu sinal. Não me procurou. Eu acho que caí numa conversa. Foi tudo caô. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Mandar ela de presente pra você. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Mandar ela de presente pra você. Hoje faz um mês que a gente se olhou. Se curtiu, se amarrou. De lá pra cá você não deu sinal. Não me procurou. Eu acho que caí numa conversa. Foi tudo caô. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Mandar ela de presente pra você. Já decidi o que vou fazer. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Manda ela de presente pra você. Já decidi o que vou fazer. Vou arranjar um novo amor e te esquecer. E vou tirar uma foto de nós dois. Manda ela de presente pra você. Você vai ver. Você vai ver. Vou devolver em dobro essa saudade. Você vai se arrepender. É o tom CD de Baturi Pé. Sempre as melhores pra você. É o tom CD de Baturi Pé. Sempre as melhores pra você. É a gravação do Zezé do nosso primeiro CD. Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer. Mas posso até jurar você vai ver. Que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos. Mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar. Na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria a solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão. Em cada sonho de verão. No toque do seu telefone. Você vai ver. É o tom CD de Baturi Pé. Sempre as melhores pra você. Cavaleiros. Mais romântico do que nunca. Você pode provar milhões de beijos. Você pode provar milhões de beijos. Eu vou ficar um verso. Eu vou ficar um verso. Na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria a solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão. Em cada sonho de verão. No toque do seu telefone. Eu vou ficar um verso triste de paixão. Eu vou ficar um verso triste de paixão. Eu vou ficar um verso. Colo de menina. Fazendo a diferença. Volume 5. Desde o dia em que você se foi. Coração não sabe mais o que é amar. Só você pra dar a minha vida. A direção. Farol do mar Aqui bate o coração E chamando venha mais Essa minha solidão E por tantas aventuras Só eu que não me vi Indo embora de você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou à beira de um curto circuito Estou à beira de um curto circuito Aqui bate o coração E chamando venha mais Essa minha solidão E por tantas aventuras Só eu que não me vi Indo embora de você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou sofrendo a cada minuto Estou sofrendo a cada minuto Em da cada minuto Ele tô um CD de Baturi Pét Sempre as melhores Pra você Lembra Quando nós nos conhecemos Lembra O teu sorriso Sobre me entender Lembra O teu olhar sereno Meu corpo Te querendo Colada em você, juntinhos a dançar Aquela música linda em nossa mente Para sempre vai ficar Te amo, me realizo em você Meu sonho é ser eterno em teu prazer Te quero amar, como uma nuvem quer voar Dentro de mim o infinito é o seu lugar Te amo, me realizo em você Meu sonho é ser eterno em teu prazer Te quero amar, como uma nuvem quer voar Dentro de mim o infinito é o seu lugar Colo de menina Eu tenho um CD de Baturité Sempre as melhores pra você Lembra quando nós nos conhecemos Lembra o teu sorriso soube me empreender Lembra o teu olhar sereno Meu corpo te querendo Colada em você, juntinhos a dançar Aquela música linda em nossa mente Para sempre vai ficar Te amo, me realizo em você Meu sonho é ser eterno em teu prazer Te quero amar, como uma nuvem quer voar Dentro de mim o infinito é o seu lugar Dentro de mim o infinito é o seu lugar Eu tenho um CD de Baturité Sempre as melhores pra você Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda sinto o curso do seu beijo E penso em você toda hora Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas a saudade me devora Mesmo distante de você não deu não dá pra te esquecer Me fez chorar, me fez sofrer, mas mesmo assim, vou te dizer Acho melhor você voltar pra mim Sei que está louca, sei que está afim Não tenha medo, nada foi mudado Ainda sou por ti apaixonado Tá, 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 tá guardado tudo o que você deixou Tá, 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 tá guardado toda a nossa história de amor Tá, 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 tá guardado tudo o que a gente viveu Tá, 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 tá guardado pode crer que não morreu Vamo de menina! Suingão, suingão! Vamo de menina, vamo de menina Ainda sinto o gosto do seu beijo Pensa em você toda hora Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas a saudade me devora Pergunta distante de você, não deu, não dá pra te esquecer Me fez chorar, me fez sofrer, mas mesmo assim, vou te dizer Acho melhor você voltar pra mim Sei que está louca, sei que está afim Não tenha medo, nada foi mudado Ainda sou por ti apaixonado Tá, 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 tá guardado tudo o que você deixou Tá, 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 tá guardado toda a nossa história de amor Tá, 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 tá guardado tudo o que a gente viveu Tá, 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 tá guardado pode crer que não morreu Como te deu Tá, 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 tá guardado tudo o que você deixou Tá, 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 tá guardado toda a nossa história de amor Tá, 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 tá guardado tudo o que a gente viveu Tá, 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 tá guardado pode crer que não morreu Eu tô um cedete, bato em pé Sempre as melhores, só pra você Colo de menina Quem sabe um dia vou te encontrar Pra ter um papo legal Sempre as melhores pra vocês Roda o planeta inteiro procurando um amor Pra que vou chorar, pra que vou sofrer Se a vida continua numa boa Pra que vou chorar, deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa Colo de menina Colo de menina A gente faz tanta besteira Imagina que um dia o coração vai sofrer O tempo é quem ensina a gente Até outro amor nascer Queria ser igual ao sol Se escondendo quando fosse anoitecer Aí talvez fosse mais fácil Não me apegar a você Você não sabe que eu chorei Você não sabe o quanto amei Foi tão difícil disfarçar Mas é a dor que ensina a amar Quem sabe um dia vou te encontrar Pra ter um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Roda o planeta inteiro procurando um amor Pra que vou chorar, pra que vou sofrer Se a vida continua numa boa Pra que vou chorar, deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa Quem sabe um dia vou te encontrar Pra ter um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Sempre as melhores Só pra você Procurando um amor Pra que vou chorar, pra que vou sofrer Se a vida continua numa boa Pra que vou chorar, deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa A gente faz tanta besteira Imagina que um dia O coração vai sofrer O tempo é quem ensina a gente Até outro amor nascer Queria ser igual ao sol Se escondendo quando fosse Anoitecer Anoitecer Ai, talvez fosse mais fácil Não me apegar a você Você não sabe o que eu chorei Você não sabe o quanto amei Foi tão difícil disfarçar Mas é a dor que ensina a amar Quem sabe um dia vou te encontrar Pra ter um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Rodar o planeta inteiro Procurando um amor Pra que vou chorar, só pra que vou sofrer Se a vida continua numa boa Pra que vou chorar, deixar como está Eu tô um CD de Baturité Sempre as melhores pra vocês Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Eu quis fazer de tudo pra você Não me deixar Parei o mundo pra você Me perdoar E não sair da minha vida Desse jeito Eu fiz tudo o que pude Pra tentar te segurar É que eu sabia que você Ao me deixar Nós não seríamos felizes Do mesmo jeito Ninguém te amou Do jeito que eu te amei Ninguém me fez tão bem Quanto você me fez Então amor Esquece esse castigo Diz que me quer Baixinho em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Faz amor comigo Faz amor comigo Olhe dentro dos meus olhos Eu tô um CD de Baturité Acredite no que eu digo Cavaleiros Acústico Fazendo amor Ninguém te amou Do jeito que eu te amei Ninguém me fez tão bem Como você me fez Então amor Esquece esse castigo Diz que me quer Baixinho em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Faz amor comigo Faz amor comigo Olhe dentro dos meus olhos É o tom CD de Baturité Sempre as melhores pra você Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Boa noite